Olha ele aí galerinha, o cara de cavalo, enxugou a muda mas ainda tem alguma coisa nele desenrolando de canhão né Coloquei nessa galinha que ela não costuma comer pena, que justamente é a 1410 Mas é porque no momento eu estou fazendo uma organização aqui Eliminando algumas galinhas que vem bebendo ovos, para trocar por frangas novas que foi do ano passado Nesse vídeo aí que eu acabei de postar Eu estou mostrando o rebanho de frangas, inclusive entre aquelas dali Ou além daquelas dali, ainda tem mais três, tem uma que está choca aqui na minha frente E tem mais duas que estão desaparecidas, ou seja, não está desaparecida, está em algum lugar aqui chocando É uma creme e uma preta, e a outra que está chocando também são pretas Então tem três chocas, e ali eu tenho em torno de umas nove frangas presas A qual eu vou estar fazendo avaliação, vendo quem vai para quem Beleza? Eu estou botando aí, substituindo umas galinhas que estão bebendo ovos Por umas frangas novas aí, para ver se até o final desse ano eu equilibro a questão de ovos E poder oferecer para vocês aí que Muita gente me procura no privado para comprar até mesmo de duas bandejas né Para quem não sabe, eu vendo 15 ovos e envio com frete grátis E o valor já fica incluído o frete aí, beleza? Fica por minha conta Interessados sempre me procuram no privado, não é o caso de agora Quando eu tiver tudo organizado, tiver tendo ovos, que eu estou devendo alguns Primeiro pretendo pagar o que eu devo aí Né, ter umas dívidas de ovos Justamente pelo problema das matrizes de estar bebendo ovos, beleza? Então assim que eu quitar essas dívidas aí, eu começo aí A oferecer para vocês aí com sugestões Aqui da cocheira do amigo e parceiro Edboy, que sempre deu certo Quem possui hoje da genética do amigo e parceiro Edboy sabe o que tem em mão aí, beleza? Então eu vou ficando por aqui, porque está escurecendo e ainda estou me organizando Três frangos aí da ninhada do ano passado Justamente para separar e prender, que eles estão meio que arengando Olha aí, então eu vou estar separando até o final do ano Já estão frangos formados de mais ou menos um ano Porque o ano passado eu tinha tirado essa ninhada aí, beleza? Vou ficando por aqui galera e até mais Tchau